E se no seu prédio existisse um grande chafariz, no topo da estrutura? Já pensou como o seu edifício seria diferente dos demais se um grande chafariz jorrasse água do teto e caísse por todos os lados? Parece estranho? Pois é, o Felipe deu essa ideia na página Ideias Gafisa no Facebook e eu, Luiz Fernando, estou aqui para testá-la. Essa é mais uma ideia do edifício que a Gafisa está construindo com base nas suas sugestões. É uma coisa bacana, você sugere e eu testo. Eu estava aqui pensando na ideia do Felipe. Uma coisa é certa, um chafariz chamaria a atenção de muita gente. Então, vale a pena testar. O teste vai ser feito com uma estrutura simples e prática que exemplificará muito bem o que eu quero mostrar. Essa caixa é o nosso prédio. Eu fiz até umas varandas e coloquei umas pessoas andando na rua. Reparem o nosso chafariz. Ele será demonstrado por essa mangueira ligada a este balde, que é o nosso reservatório. Ele substitui a bomba d'água. Nós vamos erguê-lo, o que aumentará a pressão, fazendo a água jorrar bem alto. O visual foi interessante e o chafariz ficou bonito. Mas vamos observar algumas questões. O prédio gastaria muita energia elétrica para gerar a pressão suficiente para levar a água do térreo até a cobertura. Além disso, teria que fazer o tratamento de toda essa água que jorra na cobertura. Outro problema é que com tanta água, os apartamentos sofreriam muito com a umidade e o bolor. Aliás, toda vez que o morador abrisse a janela, ele ia achar que estava chovendo. O mesmo ia acontecer com as pessoas que estavam andando na rua nessa quadra. Iam ter que usar a guarda-chuva. Será? Por isso, o melhor mesmo é deixar o chafariz para as praças e parques onde a água circula com mais facilidade. Mas até que a ideia do Felipe foi bem interessante. E aí, você não vai mandar as suas grandes sugestões para o primeiro edifício a ser construído com as suas ideias? Vai lá, vai, entra no Facebook, na página Ideias Gafisa e sugira. E aí, você não vai mandar as suas ideias?